Meg Barnes nasceu em 1882, mesmo ano do assassinato do icônico cowboy Jesse James pelo covarde Robert Ford. Natural do estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a supercentenária era filha de escravos e foi casada com um arrendatário rural teve 15 filhos, mas apenas quatro deles ainda estavam por aqui quando a simpática velhinha faleceu em 1998. Jiroemon Kimura era o detentor do cinturão de decano da humanidade até a sua morte, no último mês de junho. Mas seus feitos não param por aí, o longevo japonês é o homem mais velho que já viveu. Único representante do sexo masculino a ter comprovadamente chegado à marca dos 116 anos. Jesse Cooper também soprou velhinha 116 vezes. No seu último aniversário, em agosto de 2012, a ex-professora comemorou ao lado da família, tinha quatro filhos, filhos, onze netos, quinze bisnetos e um trineto. Nascida no Tennessee, a estadunidense contava que sua receita para viver longos anos era simples, cuidava da própria vida e não comia besteiras. Elizabeth Bolden, ou Lizzie, como costumava ser chamada, com certeza tinha um bocado de história para contar. A estadunidense, nascida em 1890, viveu parte de três séculos diferentes. Também nascida no estado do Tennessee, filha de escravos alforreados, ela passou grande parte de sua vida trabalhando ao lado do marido em uma plantação de algodão. Quando faleceu, em 2006, Lizzie tinha 40 netos, 75 bisnetos e 450 trinetos e tetranetos. A japonesa Tani Ikai era a terceira filha de seis irmãos em uma família que se dedicava à agricultura. Apesar de ser a mais anciã representante da Ásia, Tani nunca recebeu o título de decana da humanidade. Isso porque ela foi, durante muitos anos, contemporânea da representante Hashtagium desta lista. Representante da América do Sul no Clube dos 110, a equatoriana Maria Esther Capovila também pôde acompanhar um pouquinho de três diferentes séculos. Filha de um coronel, Maria frequentava os círculos da alta sociedade e estudava arte. Ao longo de sua vida, Maria preferiu ficar longe de cigarros e bebidas, um fator comum entre os centenários, e passava seus dias vendo TV, lendo jornais e caminhando, mesmo depois da avançada idade. Foi o ano em que Thomas Edison inventou a luz incandescente. Foi também o ano em que Werner Von Simmons construiu o primeiro elevador elétrico. Marie Louise Meilleau nasceu em 1880 no Canadá, seis meses depois de Maria Olivia da Silva, a supercentenária brasileira que supostamente teria vivido 130 anos, o topo do ranking seria verde e amarelo caso a idade de Maria fosse comprovada. A canadense, que passou a maior parte de sua vida na região de Ontário, teve dez filhos, 85 netos, 80 bisnetos, e 61 trinetos e tetranetos. Lucy Hannah carrega a medalha de bronze no aspecto longevidade. Mas, apesar de ter vivido 117 anos e 248 dias, a estadunidense é a mais velha representante do clube dos 110 a não ter garantido uma ou uma entrada no livro Guinness de Recordes. O título lhe escapou por conta de Jane Calmen, ela de novo, a insuperável primeirinha do grupo. No caso de Lucy, o segredo para a longa vida parece estar no código genético, duas de suas irmãs alcançaram a marca dos 100 anos, e sua mãe viveu 99 anos. Sarah Knauss foi uma habilidosa costureira, foi ela quem fez o próprio vestido de noiva. A estadunidense acompanhou duas guerras mundiais, 23 presidentes dos Estados Unidos e o naufrágio do Titanic. O seu segredo da longevidade? Segundo Catherine, sua única filha, sua mãe sempre foi uma pessoa muito tranquila e não se irritava com nada. Pelo visto, a filha aprendeu bem, Catherine viveu 101 anos. Tranquilidade ou um ótimo DNA? Não são apenas os muitos anos vividos por esta francesa que tornam sua história fascinante. Jane Calmen, nascida em 1875 na cidade de Arles, a francesa, que acompanhou a construção da Torre Eiffel, tinha uma boa anedota para contar, aos 13 anos, ela conheceu Vincent Van Gogh. O pintor visitou a loja do tio da garota para comprar materiais. O encontro certamente causou uma impressão forte em Jane, que era categórica ao afirmar que Van Gogh era sujo, mal vestido e desagradável. Apesar de nunca ter praticado esportes, não ter aberto tomou um cigarro até os 117 anos e de ter tido como hábito comer quase um quilograma de chocolate por semana, pode estar aí o segredo, Jane nunca ficou parada, andou de bicicleta até os 100 anos.